Se você sempre quis saber por que Dostoyevsky é genial... Fica ligado nesse vídeo. Fique com a gente. Vamos responder essa questão de uma vez por todas. Vivo de hoje, gente pobre Fyodor Dostoyevsky. Esse livro é um romance epistolar, então talvez seja a última categoria do desafio livrado que me falta. Acho que com esse livro aqui eu encerro o desafio livrado. E é o primeiro romance do Dostoyevsky. Foi publicado em 1846. O Dostoyevsky tinha 24 anos quando ele publicou isso. Cara, eu com 24 anos, meu irmão. Eu tava comendo ggc ainda, cara. E esse livro aqui quando foi lançado, ele já foi... O Dostoyevsky já virou rockstar, assim, do noite pro dia. Porque esse livro causou uma grande repercussão na comunidade russa quando ele lançou esse livro. Vamos contar ele por partes. Como eu já falei, é um romance epistolar, ou seja, uma troca de cartas entre dois personagens. Os Makar Dostoyevsky... Eu sempre falo errado essa palavra, cara. Makar Dostoyevsky, né? Que vem de Dostoyevsky, né? Que é menina em russo. E a Várvara Aleksandrovna, que é uma mocinha bem mais nova do que ele. O livro dá a entender que eles são parentes, mas não especifica exatamente qual é o grau de parentesco deles. E eles trocam cartas. Eles moram em uma espécie de pensão. Ele mora numa pensão de vide. Uma casinha ali, um quartinho com outras outras pessoas. E ela mora ali, tipo, vizinha dele, assim. E aí eles trocam cartas porque eles... Porque tem uma questão de recato que é muito grande, assim, nele, né? Principalmente no personagem masculino. Que é um funcionário público muito pobre. Esse vídeo aqui eu tô gravando alguns dias depois da resenha do Gente Pobre porque eu esqueci de falar um aspecto muito importante que é o enredo do livro, né? Enfim. O Makar e a... E a mocinha, né? A mocinha que ele... A Várvara, né? Que ele troca mensagem. Eles são muito pobres, né? Como eu já falei. E eles ficam trocando presentes que eles se dão, assim, né? Principalmente o Makar dá pra Várvara a troca de privações extremas, né? Que ele passa. E isso é sempre um assunto de debate entre eles, assim. Além disso, o Makar, ele tá sempre falando um pouco do estilo dele, né? Ele tá no desenvolvimento de um estilo de escrita, né? Ele tá tentando desenvolver um estilo de escrita. Aí isso aí se deve um olhar, assim, sensível também do Dostoiévski pra uma... pra uma... uma extração de material literário rico de pessoas, sei lá, literariamente pobres, né? Enfim. Isso também é muito parte da literatura do Dostoiévski. O Dostoiévski sempre tende a engrandecer internamente, né? E estilisticamente essas pessoas pobres, esse homem comum sobre o qual Dostoiévski debruça o seu olhar e o seu talento. Além disso, existem algumas... algumas penúrias aí eminentes, né? A Várvara tá sem dinheiro, ela é órfã. Enfim, ela tá na eminência de casar com um cara que pode dar, tipo, banho, cama e roupa lavada pra ela e vai, enfim, tirar ela da casa. Mas aí o Makar vai ficar sozinho, né? No mundo. Então eles estão discutindo sobre isso também. E eles trocam livros entre si, cara. O que é mais legal. E daí tem a discussão do Makar sobre o Gogol, tem a discussão do Makar sobre o Pushkin, né? Sobre o Karasmi, enfim. Toda essa galera vai ser discutida. É muito clássico da literatura russa que haja uma parte do livro ou mais de uma parte do livro em que se discute o cânone do país, assim. Então, quase todo livro de literatura russa vai ter uma hora que as pessoas vão discutir Pushkin, ou vão discutir Dostoiévski, ou vão discutir Gogol, ou vão discutir Chekhov. Então vão fazer isso em algum lugar porque a literatura é também para o russo, né? E isso é uma característica bem forte da cultura russa, é uma forma de discutir a cultura em geral de um povo, né? E tudo que está sendo discutido naquela época. Então, por isso existe essa parte também. Antes da gente começar a desdobrar essa história, vamos dar algum contexto para vocês. Esse livro se passa mais ou menos na época do Dostoiévski e eles se passam em São Petersburgo. São Petersburgo é a grande cidade palco dos dramas do homem desimportante na literatura russa, né? Isso lá desde a época do Gogol, né? Se vocês leram lá o Avenida Nieveski, né? Enfim, o Capote e etc. Vão ver que todos eles se passam ali em São Petersburgo porque São Petersburgo atraiu todo tipo de gente que viviam vidas anônimas ali, né? Era uma cidade grande, as pessoas não se conheciam, isso não era muito popular por parte dos russos, assim, né? Que são acostumados a pequenas comunidades, enfim. E é repleto de funcionários públicos pobres, né? O funcionalismo público na Rússia, na época do Kizar, assim, tinham categorias, assim, né? E os funcionários de baixo calão eram caras, assim, muito pobres mesmo, assim. Se vocês leram a história do Capote de novo, né? Do Akaky Akakyvich, lá que o Gogol escreve, é um cara paupérrimo, assim, um cara de papeira da indigência, sabe? Então, eles são muito pobres. Eles trocam cartas que demonstram ali nessas cartas uma vida interior muito rica e valores aos quais eles se apegam de maneira muito intensa a saber o recato e a dignidade, a dignidade da gente pobre, né? Tem um trecho aqui que ele fala disso, inclusive. É legal quando o livro fala o título do livro, no meio do livro, né? Você fica... Por isso que chama assim, né? Então, ele diz assim... Gente pobre é caprichosa e assim por disposição da natureza. Mesmo antes eu o sentia e agora comecei a sentir ainda mais. Ele, o homem pobre, é exigente. Até para esse mundo de Deus, ele tem outra maneira de olhar. Olha de soslaio para cada transeunte, lança a seu redor um olhar confuso e fica atento a cada palavra que ouve. Não é dele que estão falando ali, diz? O que estão comentando? Como pode ser tão feioso? O que é que ele, precisamente, sente? E, por exemplo, como será ele desse ponto de vista? Como será daquele ponto de vista? E todo mundo sabe, Varianca, que uma pessoa pobre é pior que um trapo e não é digna de nenhum respeito da parte de ninguém, seja lá o que for que escrevam. Eles mesmos, esses escrevinhadores, podem escrever o que for. Para o pobre vai ficar tudo como sempre foi. Por que ele está falando disso, especificamente? Por que ele está falando assim, esses escrevinhadores podem escrever sobre o que for que o pobre vai continuar igual? Ele está... E aí a gente vai começar a entrar no mérito da genialidade do Dostoievski. O Dostoievski foi publicar esse livro aqui, o primeiro livro dele, mais uma vez. E, nesse livro, ele faz duas coisas essenciais a quem respeita uma tradição literária. Reverenciar os mestres e matar eles ao mesmo tempo. Então, basicamente, esse livro aqui, ele vai conversar com com a época do Gogol e do Puskin, né? Que no pós-fácil da Fátima Bianca ela chama de escola natural. E, basicamente, com esses dois contos aqui. O Capote, que está presente nesse livro do Gogol, Capote e outras histórias, também lançado pela 34, com a tradução do Paulo Bezerra. E o chefe da estação do Puskin, que está nesse livro aqui, A Dama de Espadas, prosas e poemas, com tradução do Boris Schneider e do Nelson Lach. Nesses livros aqui, nesses contos, aliás, que estão nesses livros, a gente tem, e outros contos também, tipo Pobre Lisa, que também é citado, de Soslaio, lá do Karamzin, mas que também não tem aqui no Brasil, eu acredito. Ou talvez tenha na canatologia do conto russo. Não sei, tem que ver. Ele fala sobre a figura desimportante do funcionário público. O funcionário público de baixo calão. Só que essa pobreza desses funcionários públicos, eles inspiravam nesse... Principalmente no Gogol, né? No Puskin não. O Puskin faz uma coisa mais sensível, enfim. Mas o Gogol, que foi sempre um satirista social, né? E um cara que tinha uma verba pra comédia muito grande, ele faz um deboche, assim, né? O Akaki Akakiewicz é uma história cômica. A começar pelo nome do cara, que é um nome meio ridículo, enfim. E por mais que seja trágica a história do Capote, e é uma história trágica, ela é tratada com muita leveza, com muito humor, etc. E aí tem uma hora que a Várvara, a Aleksandrovna, dá de presente pro Mácar esse conto, o Capote. E ele se vê ali, sabe? Ele se vê retratado ali. E ele fica muito puto com o Gogol, assim. Ele fica tipo, porra! Sabe? E é por isso que ele fala isso, assim. Tipo, eu tenho a minha dignidade, sabe? E você pode escrever lá o que for, você sabe que a gente não é digno de pena de ninguém, e pra gente não vai mudar nada. A gente vai continuar sendo digno de pena, não sei o quê, pra essas pessoas aí, esses escrevinhadores, etc. Então, cara, basicamente a analogia, assim. Tipo, você vê, sei lá, cara, o desenho do Papa Legos e o, porra, um coiote levando uma bigorna na cabeça. E você vê um coiote de verdade com uma bigorna na cabeça, assim. Tipo, com o crânio desfacelado, assim. É isso que o Dostoievski tá fazendo aqui. Ele tá fazendo recorte muito preciso dessa tradição literária da qual ele vem fazendo parte, com uma pitada de romance francês, Vitor Hugo, que também é um cara que sempre escreveu sobre, né, esses tipos mais pobres e tal, né, vocês sabem, histórias miseráveis, trabalhadores do mar, tem toda essa questão aí. Mas ele trata da vida interior dos caras, e aí também já é uma característica distinta da prosa do Dostoievski. O Dostoievski sempre foi um cara muito mais ligado com o sentimento interior, com a vida interior dos personagens. Diferentemente do Gogol, por exemplo, que é um cara que se liga mais nas histórias, na comicidade, né, enfim, na coisinha da piada, da crítica de socialismo, de funcionalismo, etc, né. E nesse olhar sensível que o Dostoievski tem pra essa pessoa pobre, né, pra esse... pra esse Macari, pra essa Várvara, ele já tá dando notas desse espírito meio socialista que ele tinha, que, enfim, né, perdurou por toda a carreira dele, que é um cara preocupado com as condições de igualdade, com as condições de pobreza em que as pessoas viviam, né, com a condição da dignidade humana, né, que o Tolstoi também abordou isso, mas ele abordou de uma maneira mais positiva, né, o Dostoievski, ele abordava aquilo de uma maneira mais pessimista, assim. E, é claro, né, como é um romance epistolar, você vai vendo a sensibilidade das pessoas, ele escreve com... então são dois narradores em primeira pessoa que você tem ali, né, dialogando, e você vê, além de você, né, ver a diferença de tratamento deles, né, eles vão mudando ao longo das cartas, às vezes mudando de tratamento, né, até algumas pessoas comentaram que ele usa muito diminutivo, os amigos lá no grupo do Livrado estavam estranhando, porque ele usa muito diminutivo no começo do livro, ele tá assim, ah, minha florzinha, minha bonequinha, e aí ele vai ficando mais revoltado de uma hora, e outra hora ele vai ficando mais desesperado, então são... é isso que o Dostoievski tá querendo mostrar, sabe, tipo, a profundidade e a riqueza do espectro de sentimento humano que existe dentro de uma pessoa pobre, que inspira pena e desprezo das pessoas, assim, sabe, ele não é o Akaka Kakevich, que só suscita pobreza, enfim, né, então... Tem outros detalhes aqui que são importantes na história, né, por exemplo, o Makara, ele divide a casa ali onde ele mora com uma família que é muito mais pobre do que ele, mas muito mais pobre mesmo, os caras são, tipo, indigentes mesmo, e é uma família também de um funcionário que teve um... foi acusado de alguma coisa e ele tá lá esperando o processo dele, mas aí ele perdeu o trabalho dele por conta desse processo, então, tipo, ele perdeu tudo que ele tinha, e aí ele mora num quartinho com a família inteira dele, dividido por um biombo, por questão de dignidade também que ele fala, né, e daí tem uma hora que, tipo, o menininho da família morre, assim, eles botam lá o caixãozinho branco no meio do quarto, né, pra fazer o velório, e a menina fica ali vendo e tal, e isso a Fátima Bianchi fala no Pós-Fácil também, que é uma outra característica do Dostoiévski, é um detalhezinho, né, que essas crianças reflexivas e impressionáveis do Dostoiévski vão acompanhar também a carreira deles, assim, né, vão ter várias histórias, inclusive o Nietotica Niesmanova, né, que a gente resenhou aí uma vez, mas apagou a resenha porque, enfim, o pessoal cheou aí por causa, né, que a gente comenta umas coisas, a gente faz umas piadas que o negro ficou ofendido, daí a gente vai lá e tira o vídeo logo pra pararem de, né, de criar caso. E aí, então, existe toda essa, toda essa, sabe, essa, porra, esse olhar sensível, esse olhar, sabe, de injustiça, de sensibilidade sobre o homem sem importância, né, no Dostoiévski. E aqui já começa a ter uma, 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 uma trajetória do Dostoiévski, mas, de novo, né, o Dostoiévski, ele tem uma fase que é antes dele ser preso e a fase depois que ele foi preso. Quando ele volta da cadeia, irmão, ele tá puto com o mundo, cara, ele tá puto. Aí vem Memória do Subsolo, vem, sei lá, né, vem Crime e Castigo, vem os irmãos Karamazov. Você sabe que os irmãos Karamazov vieram pra ter uma segunda parte, né, o Dostoiévski, ele morreu, ele não pôde completar, mas a segunda parte era pra ser uma parte feliz, que ele ia reconciliar todo mundo e tal. E aí, tipo, assim, é uma história sobre, tipo, né, como é massa a família. Nossa, que, tipo, ele ficou com essa fama porque, porra, ele morreu e só escreveu a parte ruim da história, tá ligado? Então, teve isso. Mas, bom, então é isso, assim, um livro maravilhoso que o Dostoiévski escreveu esse gente pobre aqui. Leiam se vocês puderem. Sinta o poder da prosa do Dostoiévski, né, cara, que é o nosso mestre aqui no Livrado. E... e é isso, né? Comentem sobre Dostoiévski, comentem sobre romance epistolar, comentem sobre os dramas do mundo sem importância, né? São outras pessoas também na literatura francesa fizeram isso, né, o Balzac, como eu já falei, o Vitor Hugo. Trataram de alguns assuntos, assim, mas não com essa, com essa, com esse approach do Dostoiévski, né? Então, beleza, galera. Se inscrevam no canal, como sempre, deixem um comentário, deixem um joia. Um abraço e tchau!